Estamos com um grande vencedor aqui agora Bom, chegamos agora, fim do dia Horas e horas e horas de smash Estamos com um vencedor a Zango Bay Meio da Losers Foi mandado pra Losers pelo próprio Leso E aí? Bom, hoje eu queria fazer um teste, na verdade Eu queria fazer um teste com o Falco Ver como eu me saia com o Falco E cheguei até o Winner's Final Aí na Winner's Final não deu Leso levou 3x2 Mas eu senti que de Falco eu não tava num bom dia Acho que eu tenho, tipo, o costume de jogar com o Fox Então quando eu pego o Fox já, tipo, já sei jogar Mas quando eu joguei com o Falco eu senti que algumas coisas Eu tava errando Não é a mesma coisa e a técnica não tava tão legal assim Mas foi bom, foi bom Tipo, eu precisava jogar de Falco um campeonato Pelo menos a, é, série Pelo menos a Winner's inteira Pra ter uma noção de como eu me saia Esse é ruim, mas eu vi alguns jogos e se mandou bem Só um segundo O que você achou da hora que o Leso simplesmente trocou de boneca aleatoriamente e pegou a Purim? Ah, na hora que ele pegou aleatoriamente a Purim Eu tô acostumado a jogar com o Slug horas e horas, cara Então eu me senti muito confortável Tipo, eu falei assim, ah, eu não acredito que ele pegou esse personagem Se fosse um outro personagem que eu não tinha o costume de jogar com alguém sempre Tudo bem Mas, não, é o Slug, ele joga bem Ficou em quarto E ele joga muito Purim Aí eu me senti totalmente confortável E aí, quando pegou a Chica, então nem se fala Você já tá bem mais acostumado com o Dede Exato Com o Marcos Com o Dede, com o Marcos, com o Al Que são os Chics de outro Exato, é Já viu, né? Exatamente Bom, vamos liberar que você vai receber seu prêmio agora Parabéns, de novo Valeu, obrigado aí Obrigado aí Eu libero, vambora Parabéns Mais um pra contra Parabéns